o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o japinha e galerinha mais 5 itens limiteds aqui beleza galera galera esses itens já saiu faz tempo mas tem muita cópia ainda desses itens mas são os itens difícil de pegar é bem demorado então tem essa capa aqui beleza tem esse capuz aqui é parte da capa aí certo tem essa aqui uma valk aqui tem esse chifre aqui e tem essa máscara vermelha galera no total são cinco itens lá no mapa eu vou entrar e vou explicar para vocês como que faz para tentar pegar esses cinco itens aí beleza é nesse mapa aqui tá vendo isso até aqui na capa certo vou entrar aqui galera eu quero agradecer todos vocês aí que deixa um like galera porque o like é de graça e ajuda demais o canal então confere aí se já deixou o seu like hoje beleza se você não deixou deixa o like porque like é de graça incentiva aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera aqui é um seguinte para pegar os itens está aqui beleza lá os cinco itens só tá vendo esse aqui tem 1218 cópias esse aqui tem 2639 cópias esse aqui tem 3283 cópias esse aqui tem 3933 cópias esse aqui tem 4520 cópias galera que que você tem que fazer aqui para pegar os itens tá falando aqui aqui você vai ter que estar matando play então você clica aqui ó e marca beleza ó e você tem que tentar matar os play você tem que marcar aqui para quê para você tá fazendo a missão para você tá resgatando beleza aí você vai ter que vir aqui tentar matar os cara galera é bem difícil pegar esses itens esses itens já só faz tempo galera faz tempo mesmo galera pode ver que todos já estão com preço ali de revenda então tem mais de meses que saiu pouco as pessoas pegaram porque são os itens bem difícil de pegar você tem que tentar matar os cara é bem difícil galera e vai ser bem demorado mas tá aí galera tá grátis os itens então eu sempre tá eu tô trazendo os itens grátis que tá disponível ainda aqui no canal beleza então é isso que você tem que tá fazendo galera você vai ter que tá matando esse tanto de gente aqui e pede aqui na missão 2.500 você matou aqui que que vai acontecer vai estar liberando para o resgate você clica aqui e vai estar resgatando um item beleza então é isso galera é um sítio bem difícil e demorado certo então vou tá deixando o link dos itens aí o link do mapa descrição do vídeo para quem quiser tentar ganhar um desses itens mas já fique ciente que você vai demorar bastante que você vai pegar um item aqui você vai ter que jogar um bocado vai ter que matar muito cara aqui no mapa beleza todos os links descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau